Se você é bancário sindicalizado, está na hora de receber de volta o imposto sindical. É que o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região começa a devolver 60% do imposto, que é aquele desconto de um dia de trabalho que todos os trabalhadores formais do país têm no Olerite no mês de março. Os outros 40% ficam definitivamente para as confederações e para o governo. Mas atenção, o prazo termina no dia 29 deste mês e o pedido é feito exclusivamente pela internet. Confira o passo a passo para a solicitação da devolução. Para fazer a devolução, ele precisa acessar o nosso site, que é o www.spbancarios.com.br. E daí ele vai preencher os dados, qualquer dúvida que ele tenha sobre esse passo a passo. Na hora que ele vai preencher as informações, por exemplo, qual é a matrícula sindical dele, ele vai ligar, ele tem uma central de atendimento, que a gente criou um atendimento exclusivo para dar essas informações aos bancários. Ele liga, que é o 3188-5225, e tem um atendimento durante a semana que vai até às 23 horas, e no sábado e domingo, nesse final de semana, vai funcionar das 8 às 18. Nós acreditamos que os sindicatos têm que ser sustentados pelos trabalhadores a partir das contribuições voluntárias. Aliás, a CUT nasceu defendendo isso. Os sindicatos, os trabalhadores têm que ter na sua organização liberdade e autonomia sindical. Eles vão escolher em que organização que eles vão se filiar, e tem que fortalecer essa organização. Mas tem que fazer isso a partir da consciência, da luta, dessas contribuições voluntárias. O imposto sindical, ele é obrigatório. Portanto, independente do sindicato fazer luta ou não, dos trabalhadores concordarem ou não, os sindicatos vão receber no Brasil inteiro. E aí, é o que a gente acha que é ruim, porque isso enfraquece a organização dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores. Enfraquece porque você possibilita ter sindicatos que não atuem, e mesmo não atuando, eles terão receita. Agradecer o tabl атмосco...